Sexo Vival Um dia pretendo tentar descobrir Por que é mais forte quem sabe mentir Não quero lembrar Eu me minto também Eu Sei Eu Sei Feche a porta No seu quarto Eu estou com o telefone Oh, ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos que fugir Sem você Mas não, não vá fora Quero honras e promessas Lembranças e histórias Somos passar o novo Com o gelo Eu Sei Eu Sei Eu Sei Eu Sei Que Eu Ci Mores Legenda Adriana Zanotto